Atenção, Cruzeiro, exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui pra fazer um vídeo, então, sobre esta polêmica, né, que foi levantada aí na última semana a partir de um grande lobby feito pela imprensa, especialmente de São Paulo, para a convocação do goleiro do Palmeiras, Jailson, para a seleção brasileira. Daí o Fábio deu uma entrevista, mostrou certo ressentimento também por nunca ter sido lembrado pela seleção e tudo mais. Daí vem esse questionamento, né, quem mereceria mais seleção, Fábio ou Jailson? Desde o início eu vou pedir pra você deixar o like no vídeo, pra se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e usar os comentários aí pra manifestar as suas opiniões sobre esse assunto, sobre os outros, enfim, vamos trocar uma ideia. E lembro que este vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, né, que é o maior aplicativo de futebol no mundo, com mais de 20 milhões de downloads, o link pra ele está na descrição, beleza, o aplicativo é 100% gratuito, tá disponível pra Android e iOS. Mas vamos lá, pensando de maneira objetiva, né, se você tá vendo esse vídeo e não é cruzeirense, você vai falar, é óbvio que esse cara com uma camisa do Cruzeiro vai falar que o Fábio merece mais que o Jailson. Até porque isso é um fato, tá, não tem muito como questionar o fato do Fábio merecer mais que o Jailson uma convocação. E isso não significa que eu acho que algum dos dois deva ser convocado no momento. Porque a questão de discutir entre Fábio e Jailson é até uma questão um pouco injusta. Primeiramente porque o Fábio, desde 2002, né, é goleiro aí de times de primeira divisão. Primeiramente, em 2002, ele passou a ser titular do Vasco, ficou no Vasco até 2004, aí em 2005 veio pro Cruzeiro, numa negociação complicada que ele tentou a liberação da Justiça, não conseguiu, depois acabou sendo ele trocado pelo Alex Dias, que era um atacante que não teve passagem marcante pelo Cruzeiro, mas conseguiu fazer sucesso lá no Vasco, passou bem pelo São Paulo também. E aí estamos agora na 14ª temporada seguida em que o Fábio é o camisa 1 do Cruzeiro. Durante esse período, o Fábio teve vários momentos que ele esteve realmente brilhante, esteve muito bem e merecia sim ter sido convocado pra seleção. Eu me arrisco a dizer que o Fábio poderia ter sido convocado para a seleção em 2010 e 2014 para a disputa de Copa do Mundo. Eu acho que não seria injusto ele estar entre os três goleiros. Entretanto, pra ser bem sincero com vocês, eu não acho que o Fábio foi o melhor goleiro brasileiro em nenhuma das ocasiões e ele não seria o meu titular em nenhuma das Copas do Mundo, nem nessa. Então eu vejo que uma possível convocação do Fábio seria mais uma questão de homenagem, uma tentativa de corrigir algumas injustiças passadas, do que o fato do desempenho atual dele, que é muito bom, ele teve um período de baixa ali, 2015 e 2016, mas ano passado, 2017, ele voltou muito bem, ajudou demais, foi decisivo na conquista da Copa do Brasil. Vale ressaltar que o Fábio é um goleiro de 37 anos, completa 38 esse ano, então não é mais garoto, né? E o Jailson, que é o nome que a gente tem pra comparação aqui, é um cara um ano mais novo que o Fábio, na verdade não chega nem a isso. O Jailson tem 36, faz 37 anos agora em julho. O Jailson é um goleiro de trajetória completamente diferente, é um cara que passou vários anos em divisões inferiores, só chegou a um clube de primeira divisão, né, pra disputar uma primeira divisão de fato em 2014, vindo do Ceará, quando nem era titular absoluto lá no Ceará, ele veio pro Palmeiras num momento de desespero, nem jogou em 2014, em 2015 fez sua estreia pelo clube, e em 2016 conseguiu se firmar como um grande goleiro, fez ótimo campeonato brasileiro ali no momento que o Fernando Praz estava lesionado, né, o Praz que era inclusive um cara pedido na seleção e tinha até sido convocado pra disputar as Olimpíadas, o Jailson entrou no lugar e não só conseguiu manter o nível, mas na minha visão, pelo menos foi até melhor do que o Fernando Praz vinha sendo no gol do Palmeiras. E eu já vi sobre a história do Jailson, é um cara que tem uma trajetória muito marcante, a questão dele ser palmeirense de criança e tudo mais, o sonho que o cara tinha de defender o Palmeiras, mas assim, a questão de pedir Jailson na seleção eu acho que incomoda até o próprio goleiro, é uma situação que o próprio Jailson falou que, não, a minha seleção é o Palmeiras e tudo mais, e aquilo ali eu vejo muito mais como um reconhecimento do próprio tamanho, tá, o Jailson sabe que ele está muito bem, está sendo o goleiro do time mais rico do país, e isso é sim um grande feito, mas ele sabe também que é um pouco tarde pra pensar em seleção, digamos assim, e que tem goleiros melhores na frente. O Alex, né, até falou uma coisa interessante sobre essa questão de convocação e tudo mais, que ele falou que seleção não são os melhores, seleção são aqueles que o treinador quer levar, e basicamente isso tem diversos critérios, que pode ser a confiança no cara, pode ser o fato de já ter trabalhado junto, o fato de ter uma admiração, enfim, a questão é, esse ideal de que seleção é os melhores, isso não existe, nunca existiu e nunca vai existir. A seleção ela é feita por um treinador, o treinador pensa ali a sua ideia de jogo, e a gente fala muito, não, cara, mas aí o treinador tem que convocar os caras e depois pensa pra montar o time. Não funciona assim, tá, futebol de alto nível não funciona assim, aí sempre vai vir alguém falando, mas o Guardiola faz isso? O Guardiola quando pegou grupos de jogadores que não eram aqueles que ele queria, ele não conseguiu resultados também, haja visto o Manchester City da temporada passada. Então a gente tem que entender que o treinador tem as suas preferências, as suas convicções, e é ele quem vai escolher com quem quer trabalhar. Questão de goleiro, por exemplo, seleção brasileira atual, tá jogando o Alisson, né, que tá fazendo ótima temporada lá na Roma, já era um goleiro muito bom no Internacional e tem uma grande vantagem de ser um goleiro novo. Outro goleiro, Ederson, que tá no Manchester City, que também é um baita goleiro, que tem um bônus aí, que é o fato de jogar com os pés melhor do que muito jogador de linha. E essa vaga pra terceiro goleiro tá sendo atualmente ocupada pelo Cássio, que eu vejo muita gente subestimando aí, mas o Cássio é o goleiro que simplesmente foi titular do Corinthians aí nas últimas duas conquistas de brasileiro do clube, né, 2015 e 2017, além de ter feito misérias naquela Libertadores e no Mundial que os caras ganharam em 2012. Então não dá pra dizer que a convocação do Cássio também é injusta. A questão é, pra mim, nem Fábio nem Jailson vão ser convocados e nenhum deles merece. E eu acho, inclusive, que se for fazer uma lista, o Vanderlei dos Santos merece mais hoje a convocação do que Fábio e Jailson. Se eu, pelo menos, fosse o treinador da Seleção, eu não convocaria um goleiro de 36 ou de 37 anos pra ser o meu terceiro goleiro da Seleção. Muito pelo contrário. Eu sempre pensaria em convocar goleiros jovens pensando nos ciclos de Copa do Mundo. Porque tem uma renovação, a gente deu até uma sorte, né, de terem surgido dois goleiros jovens muito bons, que hoje são o primeiro e o segundo goleiro da Seleção. Por fim, creio que não hajam dúvidas, né, de que a trajetória do Fábio é muito maior, de que o Fábio é um goleiro que fez muito mais pro futebol, pro esporte, tem uma contribuição muito mais decisiva do que o Jailson, por mais que, às vezes, o momento de um ou de outro seja melhor, por mais que o Fábio tenha diversas falhas, o Jailson também, isso é do jogo. Goleiro que não falha é goleiro que não joga, que fica só no banco. E só arrematando uma situação sobre Copas do Mundo, né, a Copa de 2010 e de 2014, eu acho que o Fábio poderia ter sido colocado entre os três nomes nas duas ocasiões, mas a gente tinha vários goleiros de níveis parecidos. Por exemplo, em 2010, o Júlio César era apontado como o melhor goleiro do mundo, por muita gente. Ele só perdeu esse status justamente depois da Copa, quando falhou naquele lance que ele soca a cabeça do Felipe Melo e resolveram pôr a culpa no Felipe Melo, de uma coisa que ele não tinha culpa nenhuma, foi o Júlio César que saiu errado. Mas enfim, ali o Júlio César perdeu moral, mas até então ele era uma referência daquele time do Dunga e vinha sendo um cara sensacional na Inter de Milão, que tinha ganhado a Champions League, coisa de dias, né, um mês antes. O Doni vinha sendo titular da Roma, então, na ocasião, e era um goleiro muito querido ali no grupo, né, era um cara muito importante até para o próprio Dunga, porque o Doni foi titular durante uma disputa de Copa América, acho que em 2007, e foi um cara muito importante naquela conquista, tendo pegado vários pênaltis durante a campanha e tudo mais, é um cara que meio foi levado ali na gratidão, mesmo não sendo um goleiro tão bom assim na minha visão. Já o Gomes estava muito bem no Tottenham em 2010, foi o ano que o clube, inclusive, conseguiu pela primeira vez a classificação para a Champions League, e o Gomes foi peça-chave ali na campanha da Premier League, Gomes, então, foi uma convocação também incontestável. Então, o Fábio poderia ter estado entre os três, acho que na vaga do Doni, mas dá para entender também o critério do treinador, até porque a gente deve lembrar que nem goleiro reserva costuma jogar em Copa, gente, que dirá o terceiro goleiro. Já em 2014, a gente tinha uma grande disputa, eu não teria levado o Júlio César nem a pau naquela ocasião, eu acho que o Júlio César estava muito mal, estava até sem clube, sem espaço lá no Queen's Park Rangers, acabou sendo emprestado, enfim, o Júlio César não estava nada bem, mas foi o nome que o Filipão resolveu confiar, até que no meio do caminho houve um 7x1. Mas, enfim, a seleção brasileira levou na ocasião o Júlio César como titular, até porque tinha experiência de Copa e tudo mais, eu não teria levado ele, levou Jefferson e levou Vitor. O Vitor vinha muito bem da conquista da Libertadores com o Atlético Mineiro de 2003, em que ele foi decisivo e tudo mais, é também um goleiro muito bom, eu acho que o Vitor é um pouco inferior ao Fábio, mas naquele momento ali eles estavam muito equiparados, tanto o Vitor quanto o Fábio estavam de uma ótima forma, também tem a ver com o fato de Cruzeiro e Atlético estarem muito bem em 2014, o Jefferson vinha sendo um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, o Jefferson estava muito bem, também não acho que foi uma convocação injusta, eu acho que o Fábio poderia ter sido levado, ou na vaga, na vaga de qualquer um dos três, acho que o Fábio poderia ter sido levado, o meu titular seria um cara que nem foi levado para a seleção, que é o Diego Alves, que naquela época que estava no futebol espanhol ele estava muito bem, depois agora já na fase final de Valência, e quando veio para o Flamengo já não estava num nível tão bom assim, mas é um goleiro também muito bom, e que eu acho que também foi meio injustiçado na seleção, assim como o Fábio, mas essa questão de injustiça é complicada, porque goleiro só joga um cara, então realmente é muito difícil fazer-se muita justiça nessa posição, porque não há uma possibilidade de rotação tão grande. Mas enfim, é isso aí, o vídeo é esse, eu acho que eu consegui ganhar xingamento de diversas torcidas por esse vídeo, mas é a vida, né? Essa é a minha opinião, eu gostaria de ouvir a sua, deixa aí nos comentários, e aproveita para me dizer então, quem seriam os seus três goleiros na seleção brasileira para a Copa de 2018, beleza? Galera, muito obrigado então por acompanhar, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, comentário, essa palhaçada toda, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!